Ele nunca falhou com ninguém Aconteça o que acontecer A regra nunca vai mudar Mesmo que seja difícil perceber Sei que nem tudo corre bem Mas tenho algo para te dizer Que tudo o que estás a viver É nada mais, nada menos O universo a responder As ordens de um ser superior O universo a te preparar Para a magnitude da bênção que virá O universo a te preparar As alturas Assim como o David Com a fé, o gigante vai cair Assim como o José A tua rocha O mundo vai ouvir Tudo o que tu tens Isso não é nada O que ele preparou É muito maior E o mundo vai saber E quando o teu céu nublar Não entras em aflição Ele manda-te dizer Que o que está a acontecer É nada mais, nada menos que O universo a te preparar As ordens de um ser superior O universo a te preparar Para a magnitude da bênção que virá O universo a te preparar As alturas Miami E até te três Pai Oh, papá Amém.